e Mary aqui no meu canal você eu quero realizar o seu sonho que você tem vontade de fazer a galera vai comentar aqui embaixo galera vocês comentem o que vocês querem que a Mary happy desenvolva aqui nesse canal que ela vai vir para cima com tudo mas o que que você gostaria de fazer seu Marcos assim o meu plano você abrir o seu canal para mim é não sei introduzir um conteúdo né que seja assim agradável para você eu posso falar de cozinha de costura eu posso falar de comportamento pode perguntar sobre sexo né que eu também sou ligeira lançar música posso cantar enfim a gente pode fazer de um tudo assim você pode dar dica para gente entendeu escreve aqui embaixo que você acha que eu posso desenvolver aqui que introdução que eu posso dar nesse canal desse menino tá vocês preferem cozinha ou sexo quase um tem a ver com o outro escreve é o país Estados Unidos porque Estados Unidos a essa maculação que eu vou falar no seu americano não lá você compra uma meia com um real de dólar lá não tem pombo para aqui no Brasil meu Deus aqui São Paulo pelo amor de Deus você pega você vê uns pombos que parece que jogaram uma bomba nenhuma bebida né jogaram liquidificador botar dentro de escapamento chuchava escapamento sabe que esse povo que tá só um cotoco de limão destruído furúnculo não gente todo lá não lá não tem pombo lá é um marrequinho é uns marrequinho lindinho sabe é o coloridinho é outra coisa aqui no Brasil você não tem noção aqui você vai atravessar a rua tem uma ratazã tem um rato você vai nos Estados Unidos é o que é esquilinho fofinho aquele rabinho tipo 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 sabe esse até nome tem o Alvin tempo enfim tem um monte lá só lembrei desse que mais lá polícia gente parece de filme tá escrito Paulista assim na lateral da porta igual dos filmes que a gente vê por aí então por essas e outros para mim Estados Unidos é sempre um sonho mesmo americano por isso que é na América sabia disso não não sabia o conteúdo introduzir tá agora uma musa inspiradora Juliette nessa viu olha um BBB com dois mil seguidor tá aí com com a Legião com o país inteiro é demais seguindo ela com trinta e tantos milhões e ela né aí vai lançar rime vai lançar com médico vai vai lingerie tá cantando com todos os três amigos tá cantando até com quem nem era amigo entendeu ela explodiu para mim Juliette no coração até o fim tamo junto não você Juliette uma cor verde porque porque depois fica maduro uma sensação com a Reinaldi olha beijo meu pimpolho Mery uma palavra Kauan Mery que você mais gosta em você a de um tudo né se não gostasse de mim quem ia gostar acho que primeiro a gente temos que gostar da gente mesmo coach agora por favor Mery manda um recado para essa galera que acompanhou esse podcast até o fim que tá adorando essa ideia de lá tá pessoal olha dedilha em dedilha em geral dedilha em tudo que vocês conseguem dedilha em muito o canal do Marco porque assim quando vocês dedilhando e curtindo o canal do Marco vocês estão dedilhando a mim certo e eu tô sentindo em mim essa dedilha que vocês estão dando no canal do Marco tá tá bom mais mais algo acrescentar mas quase que eu senti essa dele ação toda de uma vez assim uma uma valange de dedilhos tá seus lindos tá vai mais uma quase sentir e o irritation E aí E aí E aí E aí Obrigado.